Bom dia com Jesus, amém? Amém! Vamos começar na sua escolinha, orando com a irmã Júnior. Pode ficar de pé, Lídia, pode ficar de pé. Fechem os olhos. Senhor Jesus, muito obrigada por mais esse dia. Abençoa cada um que está aqui, Senhor. Tudo que o Senhor nos deu, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Muito obrigada, irmã Júnior. Pode sentar. Quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam sempre em união Quão bom e quão maravilhoso é Que os irmãos vivam sempre em união Afecha a mão do seu irmão Afecha a mão do seu irmão Afecha a mão do seu irmão Me dê um sorriso pra ele Afecha a mão do seu irmão Afecha a mão do seu irmão Afecha a mão do seu irmão Canta um pouquinho mais alto Um pouquinho mais Afecha a mão do seu irmão 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 Andando na presença de Jesus Afecha a mão do seu irmão 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 Jesus aqui entrou Afecha a mão do seu irmão 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 Não, 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 eu nunca Jesus deixarei, vamos ver? Não, 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 eu nunca Jesus deixarei, lá no cavalo sofreu Jesus, ali vem durar o meu rei, quero servir, quero servir cada vez melhor, eu nunca Jesus deixarei, me importe. Não, 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 eu nunca Jesus deixarei, não, 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 eu nunca Jesus deixarei, Maluca, Pai, que sofreu Jesus, ali vem durar o meu rei, quero servir, quero servir cada vez melhor, eu nunca Jesus deixarei, Não, 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 não Que eu nunca Jesus deixarei Não, 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 não Que eu nunca Jesus deixarei Vamos fazer uma vez? Sim Não, 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 não Eu nunca, Jesus, deixarei Não, 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 não Eu nunca, Jesus, deixarei Lá no trabalho do meu Jesus Para em mim, para o meu Deus Quero servir para a respeito Eu nunca, Jesus, deixarei Não, 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 não Eu nunca, Jesus, deixarei Não, 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 não Eu nunca, Jesus, deixarei Amém A irmã Sofia vai cantar o pôr ali pra gente Enquanto o irmão passa a oferta O que aqui não quer? Eu vou crescer? Aham Aham, então bem forte, igual aquele dia, tá bom? Aham Eu vou crescer, eu vou crescer Crescer, crescer, crescer Crescer para meus Jesus E quando eu estiver desse tamanho assim Eu quero trabalhar pra mim, eu vou crescer Eu vou crescer, eu vou crescer Crescer, crescer, crescer Crescer para meus Jesus E quando eu estiver desse tamanho assim Eu quero trabalhar pra mim, eu vou crescer Eu quero trabalhar pra mim, eu vou crescer Eu vou crescer, eu vou crescer Pompom Amém Sempre tem o pompom, né? Que fica mais bonito, mais bacana Vamos cantar Eu tenho um amigo que me ama Acho que é dó também, irmão Eu tenho um amigo que me ama Me ama, me ama Eu tenho um amigo que me ama Seu nome é Jesus Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Seu nome é Jesus Pode ser um amigo que me ama Eu tenho um amigo que me ama Me ama, me ama Eu tenho um amigo que me ama Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Jesus, Jesus Seu nome é Jesus Batam palmas, palmas, palmas Batam palmas pra Jesus Batam palmas, palmas, palmas Ele é a minha luz Bate palma, palma, palma Bate palma, sem esquecer Jesus Cristo está batendo No coração que ele está Acontece mais devagarzinho Pra gente aprender de fechinho Sem as palmas Depois a gente toca Bate palma, tá bom? Bate palma, palma, palma Bate palma, sem esquecer Bate palma, palma, palma Ele é a nossa luz Bate palma, palma, palma Bate palma, sem esquecer Jesus Cristo está batendo No coração que ele quer entrar Aprendeu? Aprendeu, João? Sim? Então vem aqui cantar comigo Você aprendeu também? Daqui a pouco eu chamo você pra cantar Pera aí, daqui a pouco eu chamo você pra cantar Vamos lá Bate palma, bate palma Bate palma, palma, palma Bate palma, palma E ela é a nossa luz Bate palma, palma, palma Bate palma, palma Bate palma, palma Jesus Cristo está batendo Bate palma, 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 palma E ela é a nossa luz Bate palma, palma, palma Bate palma, sem esquecer Jesus Cristo está batendo Bate palma, palma, palma Obrigada, irmã Joana Que hino que você quer cantar então? Você queria cantar? Fala um hino pra gente cantar, todo mundo junto Eu vou crescer de novo? Vamos cantar outro De marchar Vamos ver se vocês lembram o hino de marchar Que é bem legal pra gente cantar Ah, o que a gente cantou no ano passado, né? Então vem aqui me ajudar, Noemi Deixa eu ver se vocês aqui estão ligados Esse a gente canta de pé, tá bom? Então é Eu sou Pode cantar de pé Soldados de Jesus Soldados de Jesus Soldados de Jesus Mesmo que eu não baixe Nem cantaria Nem na cavalaria Nem na tiraria Nem na agulha Então esteja eu aqui Soldados de Cristo Eu sou Soldados de Jesus Eles batendo os pés, sabe? Quando a gente escuta eles lá de longe A gente escuta Pá, 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 pá Então tem que escutar Bater no pé também Vamos ver se eu escuto vocês marchando Vamos ver Isso, assim mesmo Vamos lá Soldados de Jesus Soldados de Jesus Mesmo que eu não baixe Nem cantaria Nem na cavalaria Nem na gloria Nem na gloria A dor seja Eu a mim Soldados de Cristo Eu sou Soldados de Jesus Soldados de Jesus Meio que eu não baixe Nem cantaria Nem na cavalaria Nem na carrega Nem na gloria A dor seja Eu a mim Soldados de Cristo Eu sou Obrigada, irmão Davi Muito obrigada, irmã Noemi Vamos lá, então, Maracela Agora Maracela vai dar início ao trabalho aqui Bom dia Bom dia Vocês já marcharam até na pastelaria hoje, né? Vamos entender o que esse hino fala? Mesmo que eu não marche na infantaria Nem na cavalaria Nem na artilharia Artilharia Tá bom? Vamos repetir, Davi? Infantaria Cavalaria Artilharia É isso que o Corinho fala, tá? Mesmo Eu não sei cantar Vou desafinar Mas vou falar as palavras certas, tá? Mesmo que eu não marche na infantaria Nem na cavalaria Nem na artilharia Tá bom? Então tá bom Quem lembra o que nós falamos a semana passada? Sobre o quê? Sabedoria Sabedoria E que Quem que pediu sabedoria? Sabedoria Sabolão Sabolão? Ah, Salomão Entendi Tem de vocês falando Sabolão Quem era Sabolão? Então, hoje A gente vai só lembrar um pouquinho Da história, assim, bem resumida E a gente vai ver Uma das principais histórias Em que ele teve que usar Essa sabedoria que Deus deu pra ele Tá bom? Então tá bom Ele era filho de quem? Filho de Davi Filho de Davi Muito bem Ele era filho do rei Davi E aí o rei Davi Ficou velhinho, né? Sentiu que já ia morrer Mandou chamar Salomão E deu uma coisa pra ele O que que foi? Foi o Conselho Será que ele deu, assim, em uma caixinha Fechadinho Como presente? Não, né? Como foi que ele deu esse conselho? Com palavras Muito bem, irmã Lídia Deu um conselho Com algumas palavras E falava pra ele fazer o que Esse conselho? Ser Ser um bom rei Ser um bom rei É, resumidamente é isso, né? Então tá bom Vamos lembrar Ele falou pra ele ser Sempre obediente Lembrar dos conselhos E seguir Os conselhos de Deus Pra ele nunca sair Dos caminhos de Deus E ele procurou Cumprir Todos Seguir esse conselho E os mandamentos de Deus E aí O que que aconteceu? Uma noite Ele tava lá dormindo Tava em outra cidade E Deus falou com ele Tá com medo de falar? Vai, você acertou Deus falou com ele Através de um Sonho Sonho Deus falou com ele Através de um sonho E fez uma pergunta Qual foi a pergunta? Pede o que você quer Pede o que você quer E será? Dado Será dado Na verdade Não foi uma pergunta Foi uma opção Você pode pedir o que você quiser E você vai receber Ele podia ter pedido Um monte de coisas, né? E aí Ele resolveu pedir Sabedoria Entendimento E Deus deu Só a sabedoria? Não Deus deu o que mais pra ele? Você lembra, irmã, na clara? Riquezas Muitas riquezas, né? Então A gente resumidamente Lembrou Da história E agora A gente vai ver Como foi que isso aconteceu Aliás Vamos ver Uma vez Que ele precisou Muito E Deus deu Essa sabedoria pra ele Vamos ver Então Quando o rei Davi morreu Deus escolheu Salomão Para ficar no lugar De seu pai E Salomão Procurava cumprir Todas as ordens De Deus Seguir os conselhos De seu pai Em uma noite O senhor Apareceu em sonhos Para Salomão E disse Que ele poderia pedir Qualquer coisa Que seria atendido E ele pediu Que Deus lhe desse Sabedoria Pois gostaria De julgar Com justiça As causas De seu povo O senhor Lhe concedeu Ainda mais Do que havia pedido Lhe deu sabedoria E muita riqueza Logo Salomão Precisou usar A sabedoria Que havia recebido Salomão Era um rei Muito sábio Pois tinha pedido Sabedoria ao senhor Certo dia Vieram duas mulheres E se puseram Perante ele Esse bebê é meu É meu Esse bebê é meu Meu Esse bebê é meu É meu O senhor morreu Vamos resolver Esperante o rei Porque o meu Estava vivo Você matou O seu filho E quer O meu bebê Rei Salomão Essa mulher Durante a noite Dormiu Por cima Do seu filho E o matou Eu dei a luz Primeiro que ela Ela deu a luz Três dias depois Eu reconheço O meu bebê Ela deitou Por cima Do bebê Enquanto dormia E o matou O meu bebê Ao vivo Rei Salomão O meu bebê Ao vivo O bebê Dela que morreu Ela que deitou Por cima do filho Que morreu Ela mente Você é mentirosa Esse bebê É meu Meu filho Devolve o meu filho O meu filho é meu Ela está mentindo O filho morto Que é o dela É o meu rei Esse bebê É o meu Bom Essa mulher diz Que o bebê morto Não é dela E que sim O bebê vivo É dela E você diz Que o bebê morto Que é dela E o bebê vivo É seu Já sei o que eu vou fazer Guarda A espada Parta o bebê Ao meio E dê metade Para cada um Bom Assim que seja Porque Se não é meu Também não é seu Seja assim então Não Não rei Eu prefiro Que o bebê vivo Fique com ela Já que é Para morrer Que seja dela Vivo Mas dela Dê o bebê A esta mulher Porque certamente Ela é a mãe E de maneira Nenhum Matarei-se Obrigado Você é um rei Muito justo Deus te abençoe E todo Israel Ouviu o juízo Que havia dado o rei E temeu ao rei Porque viram Que havia nele Sabedoria de Deus Para fazer justiça Salomão sabia Que nenhuma mãe Consentiria a morte De seu filho Voltei É tenso né Já pensou Você vê um bebê Para morrer Né O rei ficou assim Mas Deus Deu discernimento A mãe verdadeira Não ia deixar Matar o seu filho Mesmo que ele Não ficasse com ela Né Mas ele estaria Vivo Então É O que que você Tá achando Tanta graça Miguel Vamos ver O que que você Entendeu da história Não sei Você acha que Podia ter matado Aquele bebê Não Não Né Dava pra perceber Que tinha uma Contando a mentira Dava Não Não As duas Falavam As duas Queriam Bebê Vivo Né Então Aí Deus Deu sabedoria E ele Discerniu Olha Mamãe É essa Essa é a Mamãe Verdadeira Nós Nós agora Vamos Foi rápido Né Tão rapidinho A gente leva mais tempo Preparando do que Apresentando Né Cadê a irmã Graciele Pra cantar mais um pouquinho E a gente vai continuar pedindo Sabedoria pra Deus Sendo uma boa menina Né A Esther era tão inteligente Mas Davi era valente E Salomão também era inteligente Deixa eu ver Eu sou uma boa menina Um bom menino Eu sou bem forte Eu sou uma boa menina Um bom menino Eu sou querido Queria ser colisfe Queria ser colisfe Queria ser colisfe Queria ser colisfe Como vocês aqui Vamos juntar bem pertinho Vem cá pra cá Miguel Isso aí Junto Fica mais forte Né Vamos lá Eu sou uma boa menina Um bom menino Eu sou Sou uma boa menina Um bom menino Eu sou Queria ser colisfe Queria ser colisfe Queria ser colisfe Davi era tão inteligente Davi era tão valente Davi era tão valente Queria ser colisfe Queria ser colisfe Um bom menino Eu sou Eu sou uma boa menina Um bom menino Queria ser colisfe 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 Amém Amém Eu ia cantar outro hino Lá Isso Tem lá Não, essa nota não, né? Então é mi Obedecer é melhor Obedecer é melhor Vamos cantar de pé Cristo me ensinou E seu caminho conseguiu Obedecer é melhor Obedecer é melhor Obedecer é melhor Obedecer é melhor Cristo me ensinou E seu caminho conseguiu Obedecer é melhor Obedecer é melhor Obedecer é melhor Obedecer é melhor Cristo me ensinou E seu caminho conseguiu Não, 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 não Eu nunca Jesus deixarei Não, 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 não Eu nunca Jesus deixarei E o cabalho? Amo o cabalho O cabelo de Jesus Alivei o grado do meu bem Quer ser bem Quero nos servir E o cabalho Obedecer é melhor Obedecer é melhor Eu nunca Jesus deixarei Não, 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 não Eu nunca Jesus deixarei Não, 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 não Eu nunca Jesus deixarei Não, 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 não Eu nunca Jesus deixarei Amém Aqui nas cabecinhas Vamos pedir igual Salomão Sabedoria E terminar essa escolinha Com a oração da irmã Emily Senhor Jesus Muito obrigado por essa manhã Senhor Que terminamos Essa escolinha Guarde o pastor Senhor Que vai pregar agora Deus Que dê no Senhor Sabedoria Senhor Sua mão Guarde a todos Que estão na igreja Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Amém